Aí meu povo, olha eu aqui de novo, o marinheiro da estrada, a novela da vida real Beleza gente, mais um vídeo aqui no canal para vocês apreciarem um pouquinho da beleza desse Brasil Chegando aqui gente, BR-101, BR-101, bem-vindo a cidade de Esplanada, Esplanada da Bahia Vamos passando aí, a mim quiser ir para a praia de baixo, para a praia de baixo Passando aqui pela entrada da cidade de Esplanada Vamos conhecer um pouco do Brasil a bordo da Muriçoca, vamos gente, vamos Então, entra na boleia aí, você que fez as malas, você que veio viajar com a gente Você que está aí sentadinho na janelinha É, nós já vamos dizer quem são as pessoas aí que estão viajando com a gente Responder um pouco Algumas pessoas né Algumas pessoas né gente, responder a chamada aí Olha aí a cidade de Esplanada É, aqui em Esplanada, São Domingueiro que tem estrada que vai para o ponte né Acho que ele está querendo ir para o ponte Ah, ele quer ir para o ponte né Só que a gente vai pegar uma rodovia que a gente não pode passar né É, mas a gente não vai para o ponte não, nós vamos aqui pela sentida mesmo Está até chegando lá perto Se a gente fosse para entrar no ponte, a gente entrava logo ali a dois mil metros Ele está querendo ir provavelmente pela linha verde né Então, pela linha verde não dá para ir não Olha que imagens bonitas aí da cidade de Esplanada Ou pelo menos da parte da cidade que a gente vê né gente Porque quando a gente, já falei várias vezes Quando a gente está passando pela cidade assim Nós não estamos passando pelo centro da cidade Nós estamos passando pelo contorno da cidade às vezes Pelo canto às vezes cortando a cidade no meio Mas não pela parte central Porque nós estamos a viagem, a trabalho Porque nós estamos a passeio Lá é uma viagem de turismo Opa! É, o pessoal complementando o marinheiro Cidade de ponte Cidade de Esplanada na Bahia Tem bombada, vai devagar Devagar com o Andorco, Santo Edibar É gente Hélio de Oliveira Está presente Hélio? Vamos ver se você está presente aí na munichoca Rogério Otauan Rogério Otauan Nossa, Rogério, Rogério Otauan de Brasília Está presente aí assistindo Conta para nós, responde a chamada aí Quem estiver presente aí Magda Carmona Magda Carmona está sempre comentando lá, né Magda? Está presente aí? Vamos embora, levanta a mão Quem estiver presente aí Levanta a mão, responde a chamada Valdir e Janete A de... Que a gente conheceu lá em Curitiba, é? Isso! É, Valdir e Janete Será que eles estão presentes nesse vídeo também? Responde a chamada aí Vamos ver quem está respondendo a chamada aí Tem o Lúcio Eduardo E a Ladeleme Lúcio Eduardo Deleme E mais aí que vai responder a chamada? Johnny Walker Johnny? Walker Johnny Walker? Ué, isso é uma bebida, hein? Nome de bebida É o homologuinho dele Johnny Walker, tá bom então Vê se ele está aí na chamada Responde aí em presença Presente, professora Jorge Herrera Jorge Herrera Isso, Jorge Herrera Direto, né? O edificio visual Isso É ele mesmo É ele mesmo, olha só Está sempre ligado no nosso canal aí Acompanhando nossos vídeos O Antenor Trofino e a Eliane É, aí ó O casal lá da cidade de Comerode Também Responde a chamada, meu filho Ó a entrada aí Pra linha verde, ponte Quem for entrar Entra pra aí, ó E nós vamos pra Aracaju Nós vamos seguir reto Dava pra ir pra aí também, ó Né? Mas Nós vamos por aqui Ó o cara Vendedor de cesta aí, ó Vendedor de cesta aí, ó Cesta de vinho, parece? É Francisco Assis Francisco Assis Está aí, Altimetrolina Está presente, seu Francisco? Quanto chamaram pra nós aí? O Isaías Pérez de Cascavel Ó, seu Isaías Pérez Também está presente E Ulício, lá de Baixa Grande E Ulício de Baixa Grande Há muita gente assistindo nossos vídeos aí, né gente? Daqui a pouco a gente vai lembrar de mais alguns homens aí Que acompanham a gente Que está sempre preparando a bagagem Sempre preparando as balas Tem alguns que dizem que as balas nunca são desfeitas, né? É, tem o Osório lá do Canadá Ele diz que sempre viaja Sempre viaja com a gente Então Vamos nessa Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho de vocês É, olha aí gente Daqui já dá pra nós vermos Dois estados aqui, ó Bem aqui pertinho de onde nós estamos É o estado da Bahia E logo mais acima ali A nossa frente Já temos o estado do Sergipe É Dá pra ver dois estados mesmo Bahia E Sergipe Sergipe A nossa frente Viu que nós temos uma visão grande? Dois estados Dá pra ver dois estados Uma vez só Uma vez Uma piscada de olhos Você vê Dois lugares Já vamos passar, gente A divisa aqui dos estados Da Bahia Do Sergipe Depois que passa a ponte aí, ó E divide os dois estados aí Aí Coçado Que lá do Sergipe Tá verdinho Que nem aqui na Bahia, né? Tá tudo igual Tá tudo igual, né? Não tem nem uma linha Demonstrando, ó Pois é Como é que ele sabe quem é quem, né? Ó aqui, ó Vamos cruzar a ponte Ah, a ponte é da Bahia A ponte ainda é do estado da Bahia Passou a ponte Já é do estado do Rio Tá aí, ó Estado de Sergipe Tchau, Bahia Tchau, Bahia Seja bem-vindo, Sergipe Agora Já estamos No nosso estado Que De destino, gente Estado de destino Agora é só Só apontar A proa da Muriçoca Cidade de Aracaju A capital do Sergipe Ó, Lélia Fiquei sabendo que teve gente fazendo aniversário Esses dias aí Ontem, dia 28 Ontem, dia 28 E de quem foi a vez? Ana Alice Ana Alice Olha, gente Ana Alice tem 12 anos E ela assiste com o papai dela O Bill É, o Bill Lembra do Bill lá em Corumbá? Nós já tiramos foto com ele Nós já gravamos vídeo com ele E ela estava junto Lá em Corumbá E ela estava junto também Ana Alice Um beijão Um beijão pra você, minha filha Um beijão Um beijão Um beijo Um beijo Um beijo aniversário Um abraço bem forte Muitas felicidade pra você Muitas felicidades Muitas alegrias na sua vida E obrigado por estar acompanhando os vídeos aí Junto com o papai Bill Muito obrigado É, o Bill O Bill avisou a gente Que a Ana Alice fez aniversário E queria os parabéns do Marielle Então tá aí, Ana Alice Parabéns pra você Muitas felicidades Um abraço forte Eu e também E agora a gente Parar aqui na última fiscalização Só dizendo, né gente Que essa mercadoria aqui Ela não tem nota fiscal Ela tem uma declaração de viagem Do governo federal Então isso aí Não tem promoção Da Confederação Nacional do Desportes Confederação Nacional do Desportes, né Então Vamos só entregar essa declaração aí E seguir em viagem A BR continua a mesma A BR-101 Mas o estado Já é outro Olha aí a plantação de laranja Muita produção Gente, que fedor cheio Uma carniça Tem carniça forte que deu Olha a plantação de laranja E bastante que tem aqui Nessa região produz muito laranja Viu gente Nós estamos chegando aqui No município de Cristinapos E bem gostosas as laranjas Aqui da região É boa? Boa É, ela gosta de laranja Porque depois vão parar e comprar Vez em quando a gente para Pra comprar Vez em quando não, né Vez em sempre Assim a gente para Compra só algumas Já que você não é tão fã de laranja Eu compro só umas 20 É, a Leila compra Quase 30, 40 Só ela dá conta de chupar sozinha Tomar do Geru Eu queria saber o que é esse Tomar do Geru Será que é Tomar ou Tomar? É Tomar mesmo Tomar do Geru Vai pegar do Geru Vai tomar dele É, o nome do município é Tomar do Geru Eu acho que é isso Vai ver que o Geru pegou as laranjas E falou, vamos lá Tomar do Geru Ou o Geru plantou a laranja E alguém foi lá e tomou dele E as pessoas falam, vamos lá Tomar do Geru As laranjas Sim É, Tomar do Geru é o nome do município Olha, foi lançado a mandioca aqui do ladinho É Tomar, não é Tomar não Tomar é pegar dele, né? As mandioca do outro lado do milho Aqui gente, nessa região aqui O pessoal usa muito Usa muito essa faixa Faixa que é de propriedade da rodovia, né? Como é que eles dizem? Faixa de domínio? Faixa de domínio da rodovia O pessoal usa muito pra plantar Olha, aí tá plantado É, mandioca Tem os lugares que eles plantam muito maracujá também Olha aqui as laranjas Nessa faixa de domínio aí É, nós passamos por plantação de maracujá Tem gente que faz uma horta É, já que a terra não é de ninguém E tem alguém morando ali perto Ele vai lá, pega uma inchada, limpa a terra Já planta e ele mesmo gole E já deixa a terra limpa, né? E já deixa a terra limpa Não fica criando mato Exatamente Olha aí gente, passando aqui Essa é a cidade de Cristiapos É o primeiro município Quando você entra no estado do Sergipe Vindo aqui pela BR-101 É o primeiro município do Sergipe É bem próximo à divisa Não é muito longe não E agora vou ver aqui, daqui a pouco eu parar A Leila quer entrar no mercado Comprar algumas boludices Gordurices De novo a Leila quer no mercado Aqui de vez em quando a gente para também Pessoal pra comprar algum acessório de carro Algumas lojinhas aí de lâmpada De coisa Mas o que mais vende aqui nessa região aqui É coco Coco laranja Coco laranja É o que tem muito Daqui a pouco vocês vão ver Tem muito coco e laranja aqui na região Vamos ver se a gente acha uma lojinha Um mercadinho aberto Acho que tem um mercado aqui Tem Vou encostar ali do lado Porque nós estamos em dois, né gente? Vou ter que encostar numa vaga aqui Para entrar os dois caminhões Olha aí o mercadinho Então vamos encostar aqui Nossa, tem que parar atrás também Beleza Já fez as compras? Um pouquinho Tu ia comprar o que? Eu ia comprar mistura para pôr no feijão Aquelas carnes, bacon E salsicha Só isso? E o que você trouxe aí? Que tá louco, meu meu Só de cerveja veio quatro caixas Mas é assim mesmo, gente É assim mesmo A gente aproveita o preço bom Aproveita quando Pelo jeito tava bom o preço, hein? Já tava bom o preço Olha só Outra vez eu parei em outro aqui E não tava lá muito bom Dessa vez eu gostei Gente Vou dar de primeira mão para vocês A Leila tá comprando isso daí Porque pelo jeito vai dar BO no nosso descarregamento, né? Pelo jeito vai? Pelo jeito vai dar BO no nosso descarregamento Não é chegar hoje e descarregar Vai dar problema Vai dar problema bem sério Mas a gente só vai contar o problema bem sério que vai acontecer no próximo vídeo No próximo vídeo ainda não Tá? Mas mais pra frente Porque eu acredito que no próximo vídeo a gente ainda não foi pro descarregamento Beleza, gente? Mas vamos ver Se ter BO a gente resolve Não tem problema não Mas pelo jeito O negócio é feio Não Então vamos descarregar Não é negócio feio É um chá de cadeira É um toco, né? Um toco É um toco Pelo jeito nós vamos levar um toco aí nessa descarga Mas vamos ver Vamos ver o que vai dar Acho que vai bater o recorde do Matheus, né? Pelo jeito sim E de longe E de longe Vamos ver, gente Depois a gente mostra pra vocês Olha aí, gente Eu te disse que aqui em Cristinápolis O pessoal vende bastante coco Banana Laranja Tem tudo aí, ó Agora você vai encontrar um monte de barraquinha aí, ó Laranja, banana, coco Abacaxi 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 Jaca Aí, ó Tem tudo tipo aí, ó Tem laranja solta Tem pacote Tem jaca de todos os tipos Tem jaca macho Tem jaca fêmea Tem jaca gay Ô Não é assim, gente Ô Aí, ó Todos os tamanhos Você quer dizer Exatamente Tem melão Banana da terra Banana da terra O sol bate Daí não dá pra ver certo Só dá pra ver o que tá no sol Tem muita coisa aí Então são bastante barraquinhas Dos dois lados É Vendo também Pequi, né Tem um pequim Conserva também Tem aqui Tem um monte de coisas aí São várias barracas Aí o coco amarelo Tinha uma lombada Agora eu Quis mostrar um pouco Não mostrei nada Tinha uma lombada Quase que eu pulo a lombada Quase que eu pulo Quase que eu pulo Meu celular quase caiu Eu não consegui mostrar mais nada Ela levantou quase um metro É isso aí Vamos embora Daqui a pouco Chegamos na cidade de Ubaúba Ubaúba É o nome da cidade Está aí a nossa proa E agora A próxima cidade Daqui de Estado de Sergipe A gente sempre Pessoal A gente gosta de ficar no posto O posto que tem aqui Ubaúba É um dos melhores postos Da região Sempre que a gente pode A gente vem Até aqui Muitos youtubers Param nesse posto Vocês já devem ter visto Vídeos aí No canal De vários youtubers É o posto Ubaúba É o posto Reforço 2 Então muitos youtubers Param aí A estrutura dele é boa Posto bem estruturado E ontem a gente até queria chegar aqui Mas aí com as paradas Do assineiro Depois não conseguimos É ontem o objetivo Era dormir aqui mesmo Mas dormimos em Feira de Santana Posto São Gonçalo Posto bom Olha aí A cidade de Ubaúba Aqui é a entrada da cidade Eu amo Ubaúba Ubaúba De jornada Companheiro de estrada E seguidor do canal Nossos seguidores aí Nos cumprimentando aí Uma pracinha Uma coisa que tem aqui Tanto nessa região De aqui De Ubaúba Cristinápolis É É uns carrinhos Gente Uns carrinhos Pequenininhos Com uma carrocinha Movido a gás de cozinha E o pessoal usa muito Pra Pra buscar Buscar Laranja Laranja No pomar Né Então é vários Tipo esse aqui Não É esse aí Parece que é uma moto Essa aí é uma moto Isso aí é pra levar gás Isso 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 é uma moto Pelo jeito da casa de ferragem Ali Né Mas tem uns carrinhos É bem interessante Aqueles carrinhos Vendo aí Nós já passamos por vários Hoje Ali tem um dentro Ah Ali dentro da oficina Tinha um Né Na hora que vocês falam Já podia passar E é motor Motor de Esse é motor de passátil Motor de Santana Motor AP Sai Mas é movido a A gás de cozinha E eles circulam por todo aí Passa na BR Carregado De laranja GLP GLP Movida Gás GLP Não é nem gás natural Não É apontado Os caminhões É o GLP E é bem interessante Mesmo Porque ele não tem uma Uma carroceria definida Assim Sai Pra você dizer Que é Uma carcaça De um determinado carro Vamos ver Se a gente achar Algum A gente mostra Pra vocês Pena que tinha passado Lá Quando eu vi Quando a gente passa Aqui Eles passam Aí de monte Hoje Tá meio E eu acho Que é Bem devagar Porque é Hora de almoço Né E outra Agora Dessa vez Nessa região Que nós passamos Eu não vi Muita laranja Acho que já colheram Nessa região Pode ser Devem ter outros pomares Agora Hoje ainda consegui Ver um carregado Mas Há uma rodovia Ainda Mas é que nem Além disso De repente Eles estão colhendo Lá pra outra região Aqui tem Que é esse Esse aí Esse aí Tá vendo Esse aí é um deles Ali ele conseguiu Eu vi o O botijão De gás Deixa eu entrar Por aqui mesmo A gente parar A gente pegar Uma água gelada Vamos ver Se a água Tá gelada Beleza gente Olha aí Ó Temos essa parada No posto Só Que daí Gente A gente Deu essa paradinha No posto E a gente Teve que Ficar no posto Paramos no posto Dormimos Porque o pessoal Pra fazer A descarga Ainda não Estão lá Em Aracaju Aí nós estamos Saindo agora Agora é outro dia Agora é dia 30 Agora nós estamos indo Já sentindo Aracaju É de manhã 6h20 da manhã Essa Esse tempo aí Poblado Deplina Bem forte Serração Mas logo nós vamos Estar lá Em Aracaju Vamos dar mais uma chamada Eu quero ver Se o nosso amigo Fábio Alegre Fábio Alegre Ele tá por aí É o Fábio Alegre Lá de Florianópolis Temos que Ver quem tá No caminhão Sabe quem Que tá sempre Viajando com a gente Quem? Nosso amigo Ailson 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 Do canal Papo na Estrada É o Ailson Também Tá sempre Viajando O Ailson Já senta Na janelinha Tem a Dinalva Vieira A Dinalva Vieira Viaja com a gente Também A Dinalva Como é que é Já fez as malas Já tá com a gente Quem mais Tá viajando Com a gente Judinei Silva Judinei Silva E aí Judinei Como roupa Roupa de verão Roupa de inverno A gente tá vindo Pra lugar quente É o Belmar Bering Belmar Bering É Blumenau É Blumenau Como é que é Belmar Bering Como é que é Isso aí Sempre joinha Sempre joinha Pro canal do marinheiro É isso aí Belmar Um abraço Tem o Pedro Campos Também Pedro Campos Lá de Salvador Esse a gente já conhece Conhecemos A gente fala um pouco mais Aí das pessoas Daqui a pouco Nós vamos passar Numa cidade Aí vamos ver Se vai dar pra ver Alguma coisa BR-101 É o palco do momento Olha aí gente Saída pra Santa Luzia do Itaí Estância é o nome Dessa cidade É a instância Santa Luzia do Itaí Linha Verde Aqui quem vai pra Linha Verde Pode ir por aqui também O GPS tava dando essa roda também Se a gente pudesse ir Por Linha Verde Dá pra ir por aqui também Pra onde a gente vai Você percebeu Que essas cidades Dê os enfeites Juninos É Época de São João Né É Festas Juninas Época de São João Então o pessoal Enfeitam bastante a cidade E nós passamos por vários lugares Que conhecia que ia ter Crestas de São João Bem enfeitadas Esse aqui tava montado O Arraiá O Arraiá tava montado Exatamente Olha o rio aí Lá tem uma cachoeira Ali tem uma cachoeira Muito bonita Olha lá gente Ó Aqui em instância É muito bonita a cachoeira Que tem ali E aqui também tem uns parcinhos Aqui que fica praticamente Em cima do rio Né É prato da instância Nós vamos passar dentro Da cidade de instância Enquanto isso aí Vamos fazer a chamada Vamos fazer a chamada Vamos ver quem mais veio viajar com a gente aí Quem mais fez as malas E tá a bordo da Boiçoca Jairo Rens Para o Bé do Rio Grande do Sul Jairo Rens Tá com a gente Ô Jai Um abraço Senta aí Aperta o círculo Wilson Ferreira Wilson Ferreira Olha só Wilson Valdir Serrano Todos esses aí respondem chamada Gente Presente Itamar Rodrigues Itamar Rodrigues também aí Viajando com a gente Chefe Kids De Oklahoma Nos Estados Unidos Olha só Lá no Do States Tem o Edson Corrêa De Rio Branco No ar Todo mundo viajando Na Boiçoca Todo mundo querendo fazer Um turismo Gratuito Pedro Santos Beijo Ai meu Pedro Santos Marina 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 Pois Tem uma música Jeremias Freitas Jeremias também Francisco Alho Ô Francisco Alho Gostamos muito de você Duplo sentido Tá Olha aí O perímetro urbano Distância O Dimar Souza O Dimar Souza Sérgio Murilo Olha só Quanta galera Gente Essa galerinha Gente É a galera Que cada vez Que a gente vai Viajar Eles estão de mala Pronta E viajando Com a gente Tem o João Pelissari Ô João Pelissari Comenta bastante Raimundo Nonato De Teresina Teresina Carlos Fortes É gente Olha aí Enquanto a gente Vai passando aqui Pela estrada De Pela cidade Distância De Sergipe Né A gente vai Lembrando De algumas pessoas Que viajam Com a gente Aqui Outra chamada A gente vai fazer Na próxima viagem Isso Na próxima viagem A gente faz Mais chamadas Aí Tá Vamos ver Quem Quem ficou De fora Dessa Opa Olha o que o cara Pesa aí Olha Quase derrubou O motoqueiro Aí Caiu o álcool gel Dele Mas conseguiu Pegar Aí ele Chutou o álcool gel Quase derrubou O motoqueiro Ele tem Esses motoqueiros Gente Eles tem Um batezinho De álcool gel Que eles levam Junto Né Motociclista Esses motociclistas Tu viu a diferença Que tem Do motociclista Com o motoqueiro Não É Já falaram Aqui ó Tem outra O rio aparecendo Olha os restaurantes Aí também Que eu disse Que é bem Na beira rio Aí ó Esse restaurante Gostoso Deve ser muito bom Agora eles reabriram Não sei se você percebeu Outra vez Que a gente passou Aqui Eles estavam na beira Olha aí Aqui tem peixe frito Ah mas qualquer dia Nós vamos vir aqui Comer um peixinho frito Um restaurante Que esse daí Do que o jeito Deve ter um peixe frito Que é Ó Tem lugar pra parar É muito bom Né Tem lugar pra parar Aqui Aqui ó Estacionamento aqui Lava a cara Ó Vai encostar o caminhão Deixar lavando E ir ali Comer um peixinho Comer um peixinho Boa ideia Gostei da ideia Dessa vez E eu tava comentando Alguma coisa E me fugiu Da história Sobre o que eu tava Comentando Deixa eu ver Se eu consigo Relevar Não Mas gente Eu quero ver se Se a gente E lembrando as pessoas Que estão viajando Com a gente Aí Isso não é um salve Não é um abraço Não é nada Eu sempre digo Se vocês quiserem Ao invés de vocês pedirem Um abraço A polícia Mandando encostar Mandando encostar Deixa eu encostar Aqui A polícia Fiscalização Nós estamos aqui Com carga federal Então essa carga Tem passagem livre Não tem um cargo Não tem problema Nenhum Isso aqui é fiscalização O que eles estão fazendo E vamos ver O que eles vão pedir Deixa eu ir ver pra frente Pro nosso amigo Leicado Então vamos ver Ó gente Ó Confederação Brasileira Dos Esportos Universitários Bom dia amigo Bom dia Tudo bem com o senhor Estamos aí ó Vamos com uma carga Federal aí Tá Vai se carregar na Iaracaju Na Praia da Atalaia Atalaia É Vai ter o evento De Jogos Universitários De Praia É Ok meu jovem Eita Obrigado Bom trabalho pra vocês Outra liberou também? Já Já liberou É isso aí gente Isso aqui ó É o buraco Aqui é mais embaixo Gente Vocês viram esse negócio aí E E ficam Já sossegados Não tem nota fiscal Não tem nada É apenas um documento Né Uma declaração Do Do almoxerife Lá Da confederação Que nós estamos Transportando O material Né De uso Da confederação Brasileira De descortes universitários Então é uma carga Boa de se transportar Porque ninguém Ninguém te incomoda Não tem essa Não tem essa de estar verificando impostos Não tem essa de estar verificando Muitas coisas Né gente? E eu gostei Porque onde que eu tenho entregado o documento Na fiscalização A pessoa para Lê tudo E daí ela libera É Você não precisa falar nada Ela pega, lê tudo e libera Aí ela entende Ela entende o que que é Que nem ele perguntou Onde vai descarregar Porque ali não está especificado Onde que é a descarga Porque o resto Ele entendeu Sim Né Então é isso Gente O E o fogo Gente Como eu estava Dizendo Anteriormente Antes da gente Parar no posto Vai dar B.O. Nessa descarga Viu gente Pelo jeito Nós vamos tomar um pouco A hidra Não está nada Definido Mas no próximo vídeo Vocês vão saber O que que vai acontecer Por que que a gente Vai tomar um pouco Tá Por que que a gente Não vai conseguir Descarregar essa mercadoria Vocês vão ficar Sabendo disso No próximo capítulo Da novela da vida real Tá ok Isso aí A gente vai contar Para vocês Então Aguardem Assistam No próximo capítulo E no próximo capítulo A gente estará Dizendo Pelo que eu vi Gente Pelo que eu fiquei Sabendo A gente vai A gente não vai Ficar num bom lugar Infelizmente Não sei se a gente Vai conseguir fazer Fazer Vídeos Não sei se a gente Vai ter Sinal de internet Né E E E não sei Não sei realmente Mas pelo jeito Nós vamos ter que ficar Vários dias parados Ainda não sei quantos Mas Dizem que é um lugar feio Né Pois é Dizem que é um lugar feio Sem infraestrutura nenhuma Mas a gente vai ver O que O que a gente vai fazer A gente conta Para vocês Isso No próximo vídeo Ok gente Então no próximo vídeo Continuem assistindo Nossos Nossos vídeos Aí Que vocês vão ficar sabendo Qual o B.O. Que vai dar Para a gente Beleza galera Gente bom Vou agradecer A todos vocês Agradecer Mais uma vez A visualização Aqui no No nosso canal E no próximo vídeo Nós estaremos entrando No nosso Chegando no nosso destino Mostrando a nossa entrada Na cidade de Aracaju E ver E ver se a gente Vai conseguir Encontrar o ponto de entrega Ok E espero vocês No próximo Na próxima Viagem No próximo embarque Ok gente Um abraço a todos Muito obrigado Fiquem com Deus E que Deus os acompanhe